Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galera, estamos em quarentena. Tá todo mundo em casa, quero saber se vocês aí estão em casa também. Porque nesse momento é necessário ficar pra... O João veio roubar um docinho na geladeira. Eu vou entregar ele mesmo. Mas enfim, é necessário ficar em casa pra prevenir que o vírus se alastre ainda mais. Então, todo mundo em casa, fechou? E pra isso, galerinha, eu vou criar vários conteúdos. Tô criando vários conteúdos lá no Insta também, pra gente se divertir, pra ocupar nossa mente, nosso corpo, tô fazendo treinos, enfim. E uma coisa que não vai parar são os delíveres. Então, a gente vai continuar com o nosso quadro de melhor versus pior avaliação do aplicativo. Hoje, eu vou trazer pra vocês, eu e o João até ficamos discutindo o que seria legal trazer brownie. A gente comeu um brownie na semana passada e não tava bom, de verdade. E aí, a gente pensou nisso. Por que que eu não faço? E não era de pior avaliação, mas eu vou pegar o de pior avaliação, pra gente poder comparar o de melhor e o de pior. Aviões também, pelo jeito, continuam passando tudo tranquilo. Continuam atrapalhando o nosso vídeo mesmo. Mas então, galerinha, já deixa seu like. Comentem quase os próximos vídeos que vocês querem aqui no canal. Se inscreve nesse canal maravilhoso que estamos crescendo a cada dia. E eu amo vocês e só agradeço. Então é o seguinte, acabei de abrir aqui no aplicativo, vou mostrar pra vocês tudo certinho. E achei várias opções. Só que elas têm figuras, imagens ilustrativas e eu sou muito de imagem. Eu não sei vocês, mas quando eu chego no restaurante e eu vejo cardápio que tem foto, eu amo, eu amo demais. Eu como muito pelos olhos, sabe? Tipo assim, de selecionar a coisa só porque a foto é bonita. Essa sou eu. Então a gente vai realmente pela avaliação, porque o que tem de brownie bonito aqui, vocês não têm noção. Eu escrevi brownie aqui em cima. E aí, tem muita opção. É o que eu falei pra vocês. Tenham as fotos e dá água na boca só de olhar. Então vamos. Gente do céu. Sério. Delícia. Eu amo brownie, amo demais. Acabei de pedir os brownies. E tem uma coisa que eu amo mostrar pra vocês, que é quando tem essa diferença. Eu tirei print aqui pra mostrar. Olha isso. A nossa melhor avaliação hoje é 5.0. Isso é difícil de encontrar. Realmente é uma avaliação a melhor que tem, é o máximo que tem. E a pior avaliação é de 2.7, que também é uma avaliação muito, muito, muito baixa. Outra coisinha que vocês sempre pedem pra eu contar pra vocês é sobre os valores. Então hoje, o de pior avaliação custou 6,90. É um valor muito bom. E o de melhor avaliação custou 12 reais. Temos aí quase o dobro do valor. E aí a gente vai ver se o tamanho vale a pena, se a qualidade dos produtos faz esse valor ser mais alto. Ou se simplesmente é porque tem fama. Enfim, isso a gente vai ver quando eles chegarem. Então vamos aguardar. Bom, galerinha, já estou aqui com os dois brownies. Vou dizer que às vezes a diferença não é grande, mas tem dias que é gigantesca. Olha isso. Esse é o brownie de pior avaliação. Deixa eu botar o foco pra vocês verem. Olha isso. Dá pra ver visivelmente que ele é seco, tanto que quebrou um pedaço. Ele já veio dentro da embalagem quebradinho. E este é o de melhor avaliação. Eu não consigo pegar ele na mão do tanto que ele é cremoso. No caso, ficou meu dedo aqui quando eu fui colocar no prato. Olha isso. Olha a diferença de altura dos dois. E dá pra ver a consistência dos dois. Mas vamos provar porque só assim que vai dar pra avaliar de verdade, não é mesmo? Então antes de tudo, álcool gel. Poder manusear nas comidas, colocar a mão na boca e etc. Não esqueçam, álcool gel o tempo inteiro. Lava a mão. É essencial. Limpinha, bonitinha. E agora vamos provar. Vou mostrar isso pra vocês. Olhem isso. Eu vou quebrar ele, vou cortar ele. Ele se despedaça do tanto que é seco. É muito seco real, mas talvez seja saboroso. Não estou julgando, só estou comentando sobre o físico dele. Então vamos lá, vamos prová-lo. Hum, ele é saboroso. Saboroso de verdade, mas ele é realmente muito seco. Inclusive, eu vou até procurar minha água, porque ele é seco real. Sabe quando você não consegue engolir de não ter... Não ter liga. Ele é muito seco. Real, real, real. E agora vamos provar o de melhor avaliação, que eu também vou mostrar. Vamos ser justos e vou mostrar os dois. Olha isso. É bem diferente. Deixa eu virar pra luz. É muito cremoso. Muito cremoso mesmo. Vou prová-lo. Nossa, é totalmente diferente. Esse parece um brownie meio mousse, sabe? Ele derrete na boca, literalmente. E esse aqui, deu pra ver. Eu não preciso nem comentar muito sobre ele. Ele é realmente muito seco. Muito seco mesmo. Mas o sabor dele é gostoso. Os dois são muito saborosos, mas esse aqui ele é mais seco. Vamos ter uma segunda opinião. Amor! Eu não vou dizer pra ele qual que é melhor e qual que é pior. E aí ele vai me dizer. Vida, eu vou botar um boneco, meu cabelo tá muito grande nessa quarentena. Tá bom. Qual você acha que é o melhor e qual você acha que é o pior? Tá. Eu acho que esse aqui é o melhor. Brincando. Esse aqui é o melhor. Ele é mais cremosinho. Errou. Esse aqui é o melhor. Zoeira. Zoeira. Eu vou ter que comer? Nossa, dá pra ver muito, né? Dá. Não, esse aqui é bonitão. Tem nozes aqui. Deixa eu falar. Eu vou ter que provar. Por quê? Você tá com chocolate aqui. A gente fez uns doces, umas trufas de morango. Delícia. Sério, muito, muito, muito bom. E ele tá... Bom, vocês viram, né? Ele roubou ele quando eu tava gravando o início do vídeo. Ó, deixa eu falar. Eu vou ter que provar pra saber pra falar de um ou do outro. Não vou poder. Por quê? Tô de boné. E daí? Eu preciso do meu corpo de... De gourmetização. Ó, o João é muito chato. Chega, tipo, um hambúrguer aqui em casa. Aí ele... Não dá pra comer. Carne... E não é zoeira. Olha, esse pão, todo molhado. É o seguinte, eu sou viciado em programa de culinária. Já faz tempo, eu assisto todos os Master Chefs. E eu assisto todos os vídeos de culinária que tem no YouTube. Entendeu? Tipo, boteco do JB. Ele assiste todos esses. Como fazer um hambúrguer perfeito. E aí, eu vejo os caras avaliando. Tipo, esse JB, ele é um... Como que é? Avaliador? Crítico gastronômico. E aí, ele pega e fala... Pô, o hambúrguer tá seco. Perdeu a suculência. E aí, eu comecei a pegar os hábitos. Então... É um crítico gastronômico. Não, vocês não têm noção. É todas as comidas que chegam aqui, ele fala... Mas eu aprovo umas também. Tipo, assim... Depende do potencial. Por exemplo, pedir um restaurante super caro. E eu pedi um PF de 20 reais. Eu vou avaliar de formas diferentes. Tipo, a que eu pedi hoje era um PF. Pô, delícia. Só que se eu tivesse pedido em um restaurante super caro isso... Entendeu? É um crítico de categoria, né? Só que eu tô sem boi, né? Então, vou deixar pra próxima. Vou lá, galera. Não, errei. Esse aqui tá com um pedacinho. Ó, eu vou provar esse primeiro. O de pior. Não tem que ver. Ó, tem um ponto positivo nele que eu gosto. Que é a crocância na casca. Eu gosto disso no brawn. Esse aqui. É, esse é bem mais mousse. Ele é gostoso, né? Eu achei ruim. Você já viu? Ela viu o outro. Ai, ai, gente. Imagina se o João fizesse esses vídeos críticos do jeito que ele é. Não. Não é ruim. O sabor é gostoso. Só que ele tá muito seco. Assim, tá três dias sem comer nada. Não, é gostosinho. O sabor é gostosinho. O chocolate é legal. Agora, deixa eu ver. Mas esse aqui é mais caro também? É quase o dobro do valor. Entendi. Então, vou avaliar diferente. É melhor. Mas eu acho que perdeu um pouco da essência do brownie. Nossa, você brownie é assim. Quanto mais molhadinho, melhor. Esse aqui tá bonzinho. É bem browniezinho, gostosinho. É que esse aqui é delícia, né? Não, esse aqui é muito bom. É tipo um bolinho mesmo. É, ele fica no ponto certinho. Isso é muito difícil de fazer no brownie. O ponto de ele ainda continuar um moussezinho, assim. Você escolheu o sabor? Não, era o único brownie que tinha. Coincidência, nozes, né? Eu amo nozes. Talvez por isso que eu super avalio esse também. Mas eu não sabia que um ia nozes e outro não. Não, entendi. Não, mas esse aqui é bem brownie. Pô, aqueles... Sabe até aqueles brownie caseirão? É. Que a pessoa embrulha, tal. Mas depois de uns três dias. Não, tá bom. Porque ele secou um pouquinho. Porque ele tá bem seco no meio mesmo. É? Ele não tá parecendo um brownie. Exato. Ok, muito obrigada, crítico. Agora vamos ler as avaliações pra saber se a gente realmente acertou ou não nessas... E o nasce do cachê? Amor, você passou o quinjal no brownie? Passei. No brownie não, na embalagem sim. Bom, galera, então vamos para as avaliações agora. Eu já mostrei pra vocês que um tem 2.7, que foi a de menor. E a outra tem 5, que é uma avaliação muito, muito, muito boa. Então vamos pra de pior avaliação antes. Michele, uma estrela. Que decepção. Comprei o brownie achando que seria super saboroso e só sente o gosto de farinha. Não recomendo. Com relação a isso, eu não concordo porque eu achei o sabor dele bom. Não achei com gosto de farinha, não. Jéssica, uma estrela. Brownie muito seco, propaganda enganosa. Isso eu concordo. Falei até no início do vídeo pra vocês que só tinha imagens lindas e maravilhosas dos brownies. E realmente esse aqui não condiz nada com o que tava no aplicativo. Sheila, uma estrela. Sabor intenso da massa e pouco sabor do chocolate. Estou decepcionada. Nada a declarar. Louise, uma estrela. Brownie seco. Não dá pra comer sem um líquido junto. Concordo. Eu comi porque eu comi um pedacinho. Mas se eu fosse comer inteiro, eu teria que pegar pelo menos uma água. Pra, como eu falei, né, poder engolir. Agora vamos para o de melhor avaliação. Marina, cinco estrelas. Muito gostoso. Chegou quentinho, derrete na boca. É molhadinho dentro. Amei. Embalagem super caprichada. Muito obrigada. A embalagem dos dois era igual. Normal. Só um plástico. Um aqui, inclusive. Ó. Só assim. Então, né? Não mudou muito. E, com relação ao resto, concordo demais. Natália. Melhor brownie que eu já comi. É um dos melhores que eu já comi também. Realmente, tipo assim. Eu faço brownie. Eu já devo ter feito umas 15 vezes na minha vida. Pra atingir esse ponto dele ficar molhadinho, eu acho que eu consegui tipo 4 vezes. E sempre no objetivo de ficar. Ele tem que ficar com a camada de fora mais crocante e o de dentro mais molhadinho. Laura. Absurdamente bom. Cinco também. Stephanie. Cinco. Brownie maravilhoso derrete na boca. Sem mais. Então, meus amores, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo quais são os próximos alimentos que vocês querem que eu faça nesta quarentena. E se inscrevam neste canal maravilhoso. Quem ficou até o final, comenta a hashtag chocolate. Eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Beijo, meus amores. Amo vocês. Tchau.